Aqui a pouco começa o Festival de Quadrilhas Juninas, aqui em João Pessoa. Não vou dançar não, Pronto. É, a superintendência executiva de mobilidade urbana, a CEMOV, já divulgou o reforço na frota de ônibus e também um esquema especial de trânsito. Ao vivo, mais uma vez, boa noite, Thaisa Aureliano. Vinícius, eu já estou aqui no estacionamento do Almeidão, onde está montada uma estrutura para receber 15 mil forrozeiros. Pois é, esse é o espaço aqui preparado para receber todo esse pessoal que quer acompanhar de perto o Festival de Quadrilhas Juninas, aqui da capital. A gente está vendo ali que começam a chegar as torcidas, né? Já tem uma arquibancada montada, que está bem maior do que a do ano passado. Ela está coberta, então está chovendo bastante aqui no bairro do Cristo Redentor, mas a arquibancada coberta protege esse pessoal para logo mais. A partir das 7 horas da noite, tem previsão hoje de desfile de casal matuto, de rainha do milho, casal de noivos, da diversidade. Também quem vai explicar isso para a gente é Marcos Alves, que está à frente da FUNJOP, que está promovendo então esse evento. Marcos, muito obrigada pela tua participação. As quadrilhas se apresentam amanhã, mas hoje já tem festa por aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que fazem a Arapuã. Exatamente, hoje nós estamos abrindo o nosso Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa. Novamente aqui na Arena do Estado Amedão, que nós construímos para isso desde o ano passado. Este ano, com a ampliação da capacidade de acolhida do público, mais de 15 mil pessoas, a gente tem condições de acolher aqui com tranquilidade e com segurança. Hoje nós teremos a eleição da rainha do festival, dos reis, da rainha da diversidade. Hoje é uma noite muito especial para isso. E amanhã a gente começa o concurso, propriamente dito, com a chegada das quadrilhas juninas do Grupo A. Ao todo este ano, nós teremos 19 quadrilhas juninas em João Pessoa, fazendo parte desse festival. E na sequência do nosso festival, nós teremos o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, que também estaremos realizando aqui, a Prefeitura de João Pessoa, a FUNJOP. Nós estamos realizando este ano dois festivais de quadrilhas juninas, o de João Pessoa e o Estadual. É um estímulo e é uma decisão do prefeito Cícero Luceno de a gente estimular as quadrilhas juninas em João Pessoa. Este ano, nós já temos três novas quadrilhas juninas criadas. E já estão em processo de criação mais quatro quadrilhas juninas. Significa que a gente está dando efetivamente um estímulo grande para as quadrilhas e elas estão retornando à cena cultural de João Pessoa. Marcos, e após as apresentações, tem shows, né? Num palco montado aqui por trás dessa área. Exato. Todas as noites nós teremos shows aqui após o concurso da quadrilha junina. E as pessoas normalmente ficam aqui para os shows com artistas locais. Teremos hoje Giovanni Schone e Fabiana Souza. Depois a gente vai ter, inclusive aqui nós vamos ter um show do Luquete, José e os Gonzagas, que entraram na nossa programação também. Então, a arena este ano do Festival de Quadrilhas Juninas está muito mais poçante, muito mais forte, muito mais organizada do que o ano passado. E todos ficam convidados para presenciar talvez a melhor experiência junina que João Pessoa dá à cultura nordestina. deste período junino é exatamente o Festival de Quadrilhas Juninas. Ok, muito obrigada Marcos pela tua participação.